A Assembleia Legislativa, nesta manhã, estamos no gabinete dele, mais uma vez nos recepcionando e muito bem. Um deputado vitorioso nessas eleições de 2024 na sua região, Sertões. Fechou tudo, né? Canidé, fechou Itatira e Pacujá também, com apoio forte seu, das candidaturas a prefeito naquela região e também na sua cidade. E os vereadores com certeza, né? Isso, amigo Bé. Bom dia, Diário Vale do Ceará e TV Educadora. Bom dia, né? Tivemos uma eleição que, graças a Deus, o PP saiu muito fortalecido também, como deputado da UBI. Conseguimos, graças a Deus, né? Com a benção de Deus do povo, elegemos lá o prefeito Itatira e o prefeito Zé de Val. O prefeito Zé de Val elegeu os 11 vereadores, né? Coisa inédita, né? Aí depois, em Canidé, tivemos... Isso é fruto de quê, Almir? Tivemos um trabalho, né? Responsabilidade, parcerias importantes. E a população entende que deve continuar e fortalece o grupo, é isso? Com certeza, né? Em Canidé, nós também marchamos, fizemos uma união dos partidos lá, unificamos os partidos, né? O PP, o PT, o PSB e o PRD e conseguimos, ganhamos a eleição em Canidé com mais de 7 mil votos, né? Fruto dessa união, parceria, né? Um trabalho de tudo. Então, foi um resultado muito bom, né? Para o nosso querido município de Canidé. Então, essa parceria hoje está mais forte, estamos mais fortalecidas e vamos trabalhar junto, ajudar agora, ajudar o professor Jardel para que ele possa fazer um bom mandato, para que, se Deus quiser, eu tenho certeza que ele vai ser um dos melhores prefeitos da história de Canidé. Professor Jardel, que tem o vice, o Ilomar, que é do PT, né? Meu amigo Almibier, o Jardel eleito pela primeira vez para prefeito, né? E se ele já foi vereador daquela região, daquelas cidades, o que é que espera dessa nova gestão para Canidé? E o que é que o Jardel pode esperar o senhor como deputado para o mandato dele? O Jardel representa no Canidé a mudança, né? No Canidé houve essa mudança, que o povo saiu na rua, né? Que as crianças apoiaram. Então, é um candidato que teve uma votação muito expressiva no município de Canidé. Então, a esperança é grande. E eu, como deputado, deputada Almibier, nós vamos estar aqui, junto na Assembleia, junto com o governo do Estado, conversando, intermediando, para que a gente possa levar aquelas obras importantes que o povo de Canidé precisa. Tem aquelas obras, assim, que é enrascada, que vem passando de prefeito para prefeito. Eu vou te dar um exemplo aqui, como a urbanização do Rio Canidé, né? A questão do estacionamento dos ônibus. Então, são parcerias que nós temos que trabalhar junto com o professor Jardel, para que a gente possa tirar esse sonho, transformar esse sonho em realidade, que é uma demanda, é uma reivindicação do povo de Canidé. Projeto para Canidé que o senhor tem encabeçado a questão do aeroporto. Em que nível está esse projeto? Esse projeto do aeroporto foi um projeto de indicação do deputado Almibier, uma luta do deputado Almibier. Esse projeto foi aprovado pela Assembleia. Será uma realidade, deputado? O governo prometeu? Sim, esse projeto foi aprovado na Assembleia e foi encaminhado para o governador. Quando ele vai encaminhar para o governador, aí que precisa das forças políticas de conversar, intermediar para que esse projeto possa se tornar realidade. Porque a gente, como deputado, a gente tem o poder de fazer o projeto de indicação, mas de executar é a prioridade que tem que ser do governo do estado. Então, nós estamos trabalhando... Onde entra a mão de Zezinho aí? Isso, onde entra a parceria de todos, que é importante a parceria de todos os deputados, que foram votados na nossa região, porque é muito importante um aeroporto para a nossa região. Porque, gente, isso representa desenvolvimento, representa emprego, é mais pessoas visitando a nossa região. Então, é muito importante esse aeroporto para a nossa região. Haja visto que as outras regiões, se você chegar em Xadá, tem um aeroporto, né? Se você chegar em Itauá, tem um aeroporto. Crateus tem aeroporto. Sobrau já está indo para o segundo aeroporto. Juazeiro está recebendo, tem um aeroporto, está recebendo rumeiros, que vão lá tomar a benção padrecista de todo canto. Então, é muito importante para o desenvolvimento, para o crescimento da nossa região, esse aeroporto. Almibier, e com relação ao prefeito reeleito de Itatira, né, Zé Dival, o que é que você pede de compromisso principal dele para esse mandato? E também a disposição do seu mandato para aquela cidade a qual o senhor tanto ama? É, estamos juntos nessa parceria forte. O Zé Dival é um amigo, é um parceiro, é uma pessoa maravilhosa. E nós vamos estar juntos nessa parceria correndo. E conseguimos também eleger, lá em Pacujá, o prefeito mais jovem do Brasil, o Pedro, o Pedro do RF, ele tem 21 anos, né, o prefeito, um menino excelente, um jovem excelente, que inclusive é um estudante de medicina, está cursando medicina. E eu acredito nesse projeto, eu acredito que ele vai ser um dos mais jovens prefeitos, com certeza vai ser um dos melhores também do estado do Ceará. E hoje, sessão aqui da Assembleia, mais uma sessão, parece que a próxima semana vai ser fechada por conta da eleição. Como é que você vê a eleição de Fortaleza entre Evandro e André no segundo turno? Esperava esses dois na reta final para esse momento? É um momento, né, gente, o voto da gente é muito importante. A gente tem que ter muito cuidado com o nosso voto, porque com quem nós vamos eleger o prefeito de Fortaleza. Porque o Evandro, gente, eu conheço o Evandro, ele é uma pessoa capacitada, uma pessoa maravilhosa como pessoa, como ser humano, e já mostrou que é um cara preparado, foi presidente da Assembleia, ele hoje é o presidente da Assembleia, já foi secretário. Então, ele fez um extraordinário trabalho. E também, gente, ele tem uma parceria muito importante. Eu já fui prefeito quatro vezes. Eu sei, se o prefeito não tiver o apoio do governo do estado, do governo federal, ele não vai conseguir fazer as obras importantes que a cidade precisa. Ele não vai melhorar a saúde, não vai melhorar a educação. Então, o Evandro, nessa eleição, ele é o mais preparado, é a pessoa mais indicada, que eu tenho certeza que Fortaleza vai desenvolver, vai ganhar, e vai ganhar muito com o Evandro 13, gente. Hoje é dia do professor. A sua mensagem para finalizar nessa manhã, deixando aos professores também. Parabenizar todos os professores queridos do nosso estado do Ceará, professores do Brasil, porque é muito importante os professores na vida da gente. Os professores a gente tem como segunda mãe, segunda mãe e segundo pai, porque são aquelas pessoas que nos orientam. E a educação, gente, é muito importante na vida da gente. Eu mesmo só sou deputado estadual porque estudei. Se a gente não estudar, você não consegue, não tiver os professores, você não consegue se formar nem para médico, nem para advogado, nem para enfermeira, para juiz. Quem quer que seja, tem que passar pelas mãos dos professores. Então, esses professores são as pessoas que todos os profissionais, que toda a população, todo o povo tem que se tirar o chapéu. Então, quero deixar aqui meu abraço especial, um beijo no coração de cada um dos professores. O que vocês fazem, o trabalho de vocês é muito importante para melhorar a vida das pessoas. E me realizam também os sonhos dos pais, das mães da gente. Que a gente que é pai, o sonho da gente é ver os filhos da gente formados. Então, parabéns, professores, que tudo de bom. Que Deus abençoe mais e mais vocês, que vocês só merecem coisas boas. Parabéns, professores. Almibiano, seu gabinete nesta manhã, direto da Assembleia Legislativa. Elton Freitas, para o Diário Vale do Ceará e TV Educadora. Um abraço, gente. Um abraço. Um abraço.